Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre Campeonato Carioca, né, rapaziada? Tá chegando o nosso carioqueto, será que o Flamengo vai ser tri? Tem que ser tri, né? Porque Tetra é o Vasco de... Se o meu cachorro deixar eu passar as notícias, eu vou passar as notícias. Se não deixar, infelizmente, não vai ter como. Mas vamos lá. Vamos estar comentando quando o time do Flamengo se representa pra disputa do Campeonato Carioca e quando o time principal do Flamengo se representa. Afinal de contas, né, os atletas profissionais conquistaram o título brasileiro na última quinta-feira terão uma folga aí de duas semanas, um recesso de uma mini-férias, digamos assim, de duas semanas com as suas famílias pra viajar, relaxar um pouco, né? E aí vão se representar um pouco mais lá na frente. Vamos estar comentando qual vai ser a galera que vai se representar agora. Vamos comentar também sobre a contratação do jogador paraguaio que o Flamengo confirmou pra essa próxima temporada que se inicia na terça e várias outras informações e notícias. Então acompanha o vídeo completo, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrever se não se esquece, aperta o botão, amassa o botão pra você ficar por dentro de tudo, aciona o sininho da notificação e amarra, rapaziada, pancada. Eu não quero saber, gente. Eu não quero saber. Eu quero que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo. Amassa, amassa o like aí pra o YouTube entender que vocês curtem o nosso conteúdo. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí, parceiro. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E tá aqui, ó. Neste domingo, em nota oficial, o Flamengo confirmou os atletas relacionados para o Campeonato Carioca, que se inicia na próxima terça-feira, dia 2. O clube informou que na segunda-feira, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, Mateuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista se apresentam para iniciar os treinamentos junto à equipe Sub-20, que vão disputar as primeiras partidas do estadual. Além desses atletas, o Mateuzinho, João Gomes, Natan e Rodrigo Muniz e Gabriel Batista, que vão se juntar ao Sub-20 do Flamengo, outros jogadores profissionais, como Pepe, Michael e Hugo Moura, serão incorporados à equipe Sub-20, no entanto, não na terça, e sim na quarta-feira, tá? O treinador vai ser o Maurício Souza, Rogério Senna também, deve ter essa folguinha aí, esse recesso de duas semanas. O time profissional do Flamengo se apresenta apenas no dia 15 de março, ou seja, terão 15 dias aí de folga, folga, viagens, né? Eles nos seus conversíveis, nos seus carrões, nos seus jatinhos, vão para a Europa, Paris, sei lá onde, vão curtir as férias com as suas esposas, com as suas famílias, e após duas semanas de recesso, eles retornam no Indurubu para iniciar a pré-temporada para a disputa do Campeonato Carioca. Já tem jogo, tá, gente? 9h30 da noite, Flamengo e Nova Iguaçu na próxima terça-feira. Tá aqui, ó. Comentando aí agora informação sobre o jogador paraguaio Fabrício Peralta, galera. Pois é, tá aqui, ó. Flamengo acertou empréstimo de um ano, com o passe fixado, do volante Fabrício Peralta, de 18 anos de idade, que estava na equipe do Serro Portenho. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Flazueiro Guilherme, dando devido crédito a ele. Fabrício Peralta será o novo reforço do Flamengo. Não conheço o jogador, não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei se é ruim pra caramba, não sei se é bom pra caramba. Não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos... Eu seria desonesto se eu chegasse aqui e falasse, não, gente, eu conheço um rapaz de 18 anos, jogava lá em Assunção. Não, não conheço. Então, vamos ver quando ele for incorporado ao time profissional do Flamengo, quando ele for apresentado, tá? Pra ver se o cara é bom de bola. Se for bom de bola, beleza. Se não for bom de bola, nós lá do porredo não tem essa. Ah, porque acabou de chegar. Tô nem aí, irmão. Se for uma merda, a gente vai chegar aqui, ó. Não é bom, entendeu? Não tem esse caô aqui. Uma coisa que eu queria comentar com vocês aí, então, Felipe Luiz, a série do Gabigol eu já comentei, né? Pra quem quiser assistir, Predestinado já está disponível no Globoplay, plataforma de streaming da Globo. Não vi a série ainda, porém, vou assistir, evidentemente. Se trata do Flamengo, se trata do Gabigol. E, geralmente, a Globoplay sempre faz umas séries bem bacanas. Não tô ganhando nada, não tô fazendo merchan, não tô ganhando nada pra falar isso. É porque se trata de um dos maiores ídolos do Flamengo, Gabriel Gabigol. Então, de bate e pronto, já falo isso aqui pra vocês. Mas o Felipe Luiz, ele tocou num ponto importante. Tá aqui, ó. Felipe Luiz diz que Gabigol precisa de pressão para jogar bem. Durante o primeiro episódio da sede, da série, chamado A Origem, Felipe Luiz é um dos primeiros a dar o depoimento sobre o campeonato do Flamengo. E vou dizer pra vocês que não é só o Gabigol. O time do Flamengo, ele é recheado hoje por grandes estrelas internacionais. Diego, Felipe Luiz, Diego jogou o Super League, jogou o Mundial, Gabriel teve uma passagem na Europa, fez dois gols na final da Libertadores, Everton Ribeiro tá aí, tem não sei quantos campeonatos brasileiros, Arrascaeta, só tem jogador reanomado, Bruno Henrique. Então, por que que eu acredito que o Flamengo deu essa arrancada apenas nesse finalzinho? Porque é uma motivação, mas eu sei, ah, os caras ganham altos salários, tem que estar motivado, tem que estar motivado, mas é diferente como você, por exemplo, começa o campeonato que joga contra o Nova Iguaçu, e quando tu tá ali pega pra capar com o Internacional na penúltima rodada, é diferente, a pressão é outra, o tesão é diferente, então o Felipe Luiz tá coberto de razão e eu vou assistir a série pra ficar por dentro de tudo, até pra trazer aqui pra vocês, não é que eu tô dando spoiler, tá, gente? Desculpa se vocês estão achando isso, mas eu acho bem bacana a gente comentar sobre essas situações também. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que o Diego Alves, né, tá um bom tempo fora do Flamengo, muita gente pergunta, Pedro, cadê o Diego Alves? O que aconteceu com o Diego Alves? O preparador físico do Flamengo garantiu que ele vai ter condições físicas para atuar em alto nível nesse ano de 2021. E vou dizer um negócio aqui pra aqui, entrevista ao GloboEsportes.com, Wagner Miranda, preparador de goleiros do Flamengo, aproveitou para projetar a temporada de 2021 de Diego Alves. Além disso, Wagner revela a importância do camisa 1 pro grupo, e é importante, porque o Hugo, ele é um baita goleiro. Entendeu? O Hugo é um goleiro excelente, excepcional, mas é cru. O Hugo não pode tomar, gente, o gol de falta que ele tomou contra o São Paulo. O Hugo não pode dar aquele mole de querer dar... Tem que treinar pé. E nessa entrevista do Wagner Miranda, ele destacou também que agora tá treinando o pé direto com o Hugo. E ele tem que treinar jogar com os pés, gente. Ele tem que minimamente saber rifar a bola lá pra frente e não fazer aquilo que ele fez contra o São Paulo. Graças que o Internacional e o Cássio fechou. Mas parando pra pensar, agora que já foi campeão, comemoramos, enfim, para pra pensar. se o Internacional faz o gol, a gente não ganha o campeonato porque o Hugo deu dois molhos. E aí? Olha o problema que nós temos. Então assim, gente, o Hugo é um baita goleiro, vai ser a escolha do Seleção Mano, mas tá cru. A gente precisa do Diego Alves. Essa é a minha opinião de momento, depois de ver os fatos, refletir sobre esse campeonato, refletir sobre a conquista. E tomara que ele consiga passar por esse obstáculo, que é treinar com o pé e parar de tomar esses gols de falta. Já tinha tomado um ponto o Grêmio, tomou o mesmo gol. Parece que o Daniel Alves, sei lá, quem bateu a falta, eu sabia. No canto dele, não pode. Tomar gol no canto do goleiro, não pode. Não pode. Não existe. Vocês estão entendendo? Bom, nação, essas foram as informações e notícias do Flamengo. Botãozinho em vermelho aqui embaixo, se inscreve, dá essa moral pra nós, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada, dá um like. Cara, se não der o like, olha, dá o like aí. aciona o sininho da notificação, tamo junto, beijão, Deus abençoe todos vocês, saudações de Brunegris, isso aqui é Flamengo, valeu.